De volta eu tava aqui, eu tô lá, o importante é que eu tô perto dos Fábio Gregório, é o nosso sommelier preferido, não é isso? Ele que vem sempre no Caronline, olha gente, eu preciso dizer uma coisa, a gente gosta de citar pessoas que sempre que a gente convida, prontamente nos atende o Fábio, é uma dessas pessoas, ele tava dodói que eu sei, não tava? Depois também de um super mega circuito, a Inners, né? Que foi impecável, a gente sabe, mas agora ele tá firme, forte, cheio de energia boa e vai contar pra gente exatamente esse balanço final, os seus restaurantes que foram aí premiados, que a gente sabe o sucesso que foi, primeiro deixa eu te dar parabéns, sabe a você, a equipe, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, a equipe teve com você, a gente teve a oportunidade de alguns, queria ter ido em todos, mas eu sei que muita gente foi um, foi outro no final, todo mundo saiu super feliz, parabéns. Obrigado Carol, obrigado, também quero agradecer meu parceiro João Araújo, que trabalhou muito comigo, a Silmara da Prisma Eventos, que também fez toda a parte de estrutura, a minha equipe lá da Natrilha do Vinho, a Sanuana, minha esposa, a Bruna, nossa colaboradora, a princesinha Stephanie, que deu toda a energia, toda a luz, a inspiração pra gente fazer esse evento, e realmente eu tô saindo de uma gripe forte, foram três dias acamados aí, mas hoje eu tô de pé, pronto pra ela tomar um estumante. Mas chegando o final de semana, a pessoa sara, né, você já viu isso, é uma belinha, aquela é segunda, é terça e quarta. Até porque vinho faz bem a saúde, né, tá aí o Fábio que não me deixa, né. Ah, mas não faz, Fábio já contou muito pra gente de vinhos aqui, a gente já aprendeu muitas coisas sobre os vinhos, tem muito pra gente aprender, e sempre que o Fábio vem, ele ensina cada vez mais pra gente, a gente quer saber, o Wine Dinner's quando começou, foi em junho, não é isso Fábio? Foi, o evento todo começou no dia 13 de junho, evento de abertura no Palace Hotel. Algumas imagens aí, o pessoal acompanhando, pode contar. Foram 11 jantares, até o encerramento agora, no dia 17 de agosto, lá no Zimbro, onde cada jantar teve uma entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, essas imagens são lá no Capitão Grill, sempre com vinho, água, café e serviço incluso, inclusive nessa noite você estava falando agora no aniversário, né. Não precisa contar isso lá com essa parte. E realmente foi uma surpresa a votação do público, porque a participação foi massiva, mais de 90% dos participantes votaram, fizeram questão de expressar a sua opinião, e isso fez com que a gente tivesse base de comparação pra eleger a melhor entrada, o melhor primeiro prato, o melhor segundo prato, a melhor sobremesa e o melhor chefe de cozinha. Muito bacana, pessoal. E em paralelo também a gente teve o Festival de Gastronomia, né. Foram duas coisas que aconteceram, o Festival do Wine Dinner, desde que você viu algumas imagens, o pessoal que assistiu aí, todas as quintas-feiras que acontecia o Wine Dinner, todo o jantar era seguido de um palestrante que vinha a convite do Fábio pra ministrar exatamente sobre o vinho que seria harmonizado na noite, não é isso? Exatamente, eram jantares que tinham os vinhos, cada jantar de um país. Então, por exemplo, quando era Itália, aí veio um sommelier de São Paulo pra falar dos vinhos da Itália, do produtor, da região, de como foi feito aquele vinho, e também da harmonização. Por que aquele vinho harmonizava com aquele prato? Como a gente aprendeu, hein, Fábio? Ô, Fábio, como a gente aprendeu? Como é que foi esse desafio, né? Logicamente, você é uma pessoa experiente, um sommelier, e sabe harmonizar. Mas como é que foi esse desafio dessa harmonização pra um público tão extenso, variado, né? E ali ter também o pessoal vindo de outras regiões, os sommeliers, fazendo palestrantes também. E pro restaurante também. Pro restaurante. Como é que foi isso? Como é que foi? A gente, como, por exemplo, você vai fazer um show, né? Vai cantar, como o Rodrigo tava aqui agora, fica naquela expectativa. O pessoal vai gostar? Será que gostou? Como é que é? Como é que é essa expectativa e o retorno, que é bastante imediato, assim, né? E você acabou de citar uma palavra que é o imediatismo. Na gastronomia, a pessoa sente o reflexo imediato. Na hora que ela põe na boca, ou, primeiro, pela análise visual, pelo olfato e pelo paladar, ela sente imediatamente o sabor. E isso, não tem como ela não votar, não comparar. E expressar. E não expressar. Então, realmente, o compromisso foi muito intenso, porque a gente sabe que nós temos grandes consumidores aqui em Poços de Caldas. E veio gente da região, veio gente de Campinas pra Poços de Caldas, veio gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, pra participar desse evento. E pessoas que estão acostumadas a participar de grandes jantares, de grandes eventos da gastronomia. Realmente... Foi uma grande conquista, né? Foi uma grande conquista. A conquista... Todos os eventos com a mão gelada, que destruiu na barriga, a sensação de Deus. A conquista dos experientes, né? E a conquista de novos, né? E o compromisso, viu, o DJ e o Fábio também aqui, você de casa, de colocar Poços de Caldas nessa rota, desse circuito gastronômico, desse circuito enogastronômico que acontece no Brasil. Esse é o compromisso aqui do Fábio, olha a importância disso pra nossa cidade, pra movimentar tudo. Não só os restaurantes, mas como comércio, hotéis, porque uma coisa traz outra, não é Fábio? Fábio que faz parte aí do Convention Bureau também, e que já vem com essa proposta de trazer esse movimento, esse turismo aqui pra nossa cidade. Com certeza. E Poços tem tudo pra que isso aconteça, e definitivamente nós vamos conseguir. E só tenho certeza absoluta, principalmente após esses dois grandes eventos que aconteceu, porque eu vi a dedicação dos restaurantes. Eu tô falando aqui, eu tô ficando arrepiado. O DJ falou dessa parte, eu ia parabenizar os restaurantes que vestiram a camisa pessoal, soltar uma média de 40 pratos aí de uma vez só, tudo quente, tudo igual. Não é mole não, hein? Olha a responsabilidade. E eu não tenho dúvida que tá todo mundo muito engajado pra essa causa. E como isso é uma causa da cidade, não é uma causa minha, não é uma causa sua, é uma causa de todos. Nós vamos incluir a cidade de Poços de Caldas no Circuito Nacional da Enogastronomia, se Deus quiser, e Ele quer. Assina embaixo, Michael, tá faltando aquele Brasil aí, que é a nossa assinação. Aí, agora vai, assinamos embaixo. Fábio, vamos falar de números? Vamos. Porque a gente gosta de números, né? A gente gosta de saber de números. Eu até assustei aqui do lado. Isso é pra comemorar. Isso é ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Vai fazer balançado, deixa eu fazer o tempo, isso é ao vivo. Pode deixar, vou te tirar de jogando. A Nicole já até buscou papelzinho no chão. Pronto, pronto. Ah, eu queria ver o negócio espirrando aqui. Não, jeito nenhum. Olha aí, ainda de brinde a gente é que ganha, tá vendo? Olha aí, vamos lá. Vamos aos resultados. Números, vamos saber assim, então vamos fazer o caminho inverso. Vamos primeiro aos restaurantes que fizeram parte do Circuito, não do Wine Dinner, o Wine Dinner, mas servindo pratos, aí eram vários restaurantes. Quantos eram, Fábio? O Wine Dinner eram 11 restaurantes, porém 8 foram votados. Dos 11, 8 receberam os nossos, aquele papelzinho de quem foi, teve lá melhor entrada, aromatizado e tudo por aí, não é isso? Exatamente. Eu tenho algumas imagens aí, vamos ver, gente. Olha aí, olha aí, temos mais imagens do Circuito. Você acompanha tudo isso no noite.com, com o Rodrigo Alves Cobrindo. Esse foi o último dia, foi o dia da premiação, aconteceu na Zimbro, lá com a nossa querida Mariana Donato, um beijão pra ela. Foi um jantar espetacular, né? Foi um jantar sensacional e onde realmente os restaurantes foram aí premiados, foram agraciados, premiados, uma alegria só. É isso, Fábio? Foi. E realmente foi um jantar especial, onde a gente teve também o pessoal da Secretaria de Turismo, o secretário de Turismo, o Romulo Villela, estava lá presente, pôde marcar e nos garantiu aí um apoio forte, realmente, já para o ano que vem, Secretaria de Turismo junto também, o pessoal do Senac já tem esse compromisso também de estar trazendo chefes de cozinha pra Poços de Caldas, pra fazer workshops, cada vez melhorar mais as técnicas de gastronomia dos restaurantes. E pra entregar um evento melhor ainda pra quem participa, não é isso, Fábio? Exatamente. Fala aí, muito bom esse compromisso. Ou seja, não podia, Caroline que falou tanto dos etílicos, né, DJ Marcos, não podia deixar de mostrar o final aí do circuito Wine Dinos. Olha que delícia o que você tá vendo, tô orgulhando, nossa, tá bonito, hein? E aquele estomante é esse estomante. Não bala não, DJ, DJ, tá até que tá. Tá que tá, DJ, segura aí, né, que vai dizer que a gente vai brindar. Mas eu quero saber do final, vamos aos números, resultados finais, vamos lá. Pode colar que eu deixo, vamos lá. Sem problema, olha, em relação ao festival de gastronomia, foram 19 restaurantes, 19 restaurantes participantes. Com um prato que fazia parte do circuito. Exatamente, custava R$19,90 no almoço, R$29,90 no jantar, foram nada mais, nada menos do que 2.008 participantes, 2.008 pessoas que votaram, deve ter sido muito mais. Que de repente comeram e não votaram, mas o número considerava expressivo, não é isso? Muito expressivo, porque, você imagina, são 2.00 pessoas que se manifestaram, queriam colocar ali a sua opinião ali naquele voto, olha, tá assim, 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 assado. Vamos falar do quinto colocado pra cá? Vamos embora, vamos lá. Então, vamos lá. Em quinto colocado ficou o Chili do Shopping. Muito bom. Em quarto colocado ficou o restaurante O Bacalhau que Chora. O Bacalhau que Chora. Em terceiro colocado ficou o restaurante Capitão Grill. Capitão Grill. Em segundo colocado Pizza na Roça. Pizza na Roça. E o primeiro colocado ficou Tenda do Habib. Meu amigo Rafael Nogueira. Um beijão pro Rafa e parabéns a todos que participaram. E o Tenda do Habib levou dois prêmios. O primeiro colocado e também o prato mais vendido. Olha aí, o Rafael na noite faturou duas estatuetas. Duas estatuetas. Tem que parabenizar o Rafael que tá com apenas um ano, eu acho, com o seu restaurante aberto. Parabéns aí, Rafael. Que acompanha o cara online lá da cozinha. Acompanha a cozinha. Um beijo pra ele e toda a equipe dele. Bom, agora vamos ao Wine Dinner's aí. Vamos lá. Para a entrada, o vencedor foi o restaurante Capitão Grill. Capitão Grill Evandro, pessoal. Todos os jantares tinham uma entrada, depois tinha um segundo prato, não era isso? Isso, não. Quando nós falamos entrada, depois primeiro prato. Primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa. Então olha aí, primeirão da noite, a entrada, quem levou foi o Evandro. O chefe Evandro do Capitão Grill. O primeiro prato, quem levou foi o restaurante Olivia. Restaurante Olivia, como é o nome da chefe? Juliana de Paula. Que tem um currículo impecável, Juliana. Um beijão pra ele, parabéns. É o amor. Segundo prato, restaurante Apreciata. Apreciata também, levando aí o terceiro prêmio da noite. E a sobremesa? Restaurante Apreciata. Olha aí, também dois prêmios na noite, não é isso, Paulo? Muito bom. E naquela noite do jantar, os vinhos eram da África do Sul e nós estávamos celebrando o aniversário de Nelson Mandela. Puxa vida, arrumaram a data direitinho, hein? Foi casual. E deu tudo certo, muito bom, pessoal. E por conta da média dos quatro pratos, quem ganhou como melhor chefe de cozinha do Wine Dinner foi a chefe Cristiane Villasboas do restaurante Apreciata. Apreciata. Olha aí, pessoal, então são os números do Wine Dinner que a gente queria muito trazer pra você, parabenizar todos os restaurantes. E é claro, deixa eu levar isso pro nosso DJ, mas... Tá até assim, ó... Eu senti uma caceta... Eu senti um momento de tensão aqui. Antes da gente brindar, eu sei que o Fábio adora o rock'n'roll e hoje a gente tá sofrendo com esses jantos pais. E aí, Fábio, George Michael, Tributal Queen, George Michael, David Boy, Annie Lennox ou Axel do Guns? David Boy. Ah, não. Tá brindo comigo? E aí, Niquizinha? Vamos brindar, mas vamos saber quem levou, então? Vamos lá, Nicole, naquele suspense que só a Nicole sabe fazer. Olha lá. Atenção. Então vamos lá. Somebody to love. Voto do DJ Michael. E aí, guarda o seu número, hein, DJ? 246 visualizações. É seu. Ah, é meu. É meu, foi bom, foi bom. Tá bem, tá bem, tá bem. E aqui, vamos lá, é o nosso, Fábio. David Boy. Ai, ai, Annie Lennox, segura aí. Ai, ai. Vamos ver se a gente levou do Michael. 169 visualizações, Carol. Por enquanto, dá pra DJ. Tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem. Já vai o prêmiozinho de consola aqui. Você quer ver um tantinho o que que não faz? Você quer ver? Vai lá. E agora, Axl Rose, vai. Vamos lá. Eu não sei não, mas o Axl normalmente agita a galera, hein. Olha lá. 488. Você tá vendo, DJ? Bota a gente sem camisa no stand-up, faz que você vê que o que acontece. Cor de louco, hein. Então tá. Nicole, minha, é tua, tá? Deixa eu regrair aqui um brinde. Primeira, trilha do vinho, Fábio Gregório, Sanuana, Bruna, Stephanie. Equipe impecável, um beijo pra vocês. Prisimo evento, João Araújo, todos os restaurantes, todos os vendedores, parabéns pelo Wine Genius pra todo mundo que participou. E Fábio, obrigadão mais uma vez. Eu agradeço. Pela presença. Convida sempre pra volta. Ah, eu convido, muito. Não, mas que toda vez que vem tem esses presentinhos, né, DJ? Volte sempre. Gente, saúde. Saúde. Saúde, sucesso. Você quer melhor que tomar isso de Ana Axl Rose sem camisa? Vai lá, Sandrinha. Põe aí que eu vou ficar completinho. Eu volto mais uma vez esquentando pra cá. Vamos lá. E aí